Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu tô aqui com a Aurorinha e ainda de banhar cedo, porque no vídeo de hoje vocês vão controlar por 24 horas a rotina dela por enquetes aqui no YouTube. E a Aurorinha tá aqui, pessoal. Tá dormindo num soninho muito bom. Olha só isso, gente. Coisa mais fofa. Tá toda agarradinha aqui, pessoal, na cobertinha dela. De manhãzinha ainda tá mimindo, gente. Tá com sono ainda, pessoal. Olha esse roxinho. E a primeira enquete que eu coloquei aqui na comunidade do YouTube foi pra vocês escolherem qual mamadeira eu deveria fazer o leitinho dela, porque amanhã da Aurorinha a gente começa com a mamadeira de leite, porque, pessoal, essa neném acorda com fome. Eu coloquei a mamadeira verde e a mamadeira rosa e vocês escolheram a mamadeira rosa. Então vamos vir aqui no armário, pessoal, pra gente pegar a mamadeira rosa pra Aurorinha. E aqui estão todas as coisinhas pra gente começar preparar o leitinho dela. Então vamos começar, pessoal. Cheguei aqui, pessoal. Uau, a mamãe chegou, filha. Vou te dar o seu leitinho, Aurora, né? Vamos acordar, princesa. Deixa eu abrir aqui, então. Aqui, meu amor. Pronto, pessoal. Uau, muito bem, Aurorinha. Agora essa neném tá de barriguinha cheia. Agora vamos sair do becinho, porque a mamãe precisa trocar a sua fraldinha. A fraldinha da Aurorinha tá cheia, pessoal, então é por isso que eu preciso trocar ela. Eu dei duas opções pra vocês escolherem entre a fralda do coelhinho e a fralda do pintinho e vocês escolheram a fraldinha de coelhinho. Então deixa eu abrir aqui a gaveta. Eu vou pegar aqui a fraldinha que vocês escolheram de coelhinho e a pomadinha, pessoal, pra gente conseguir trocar a Aurorinha. Então vamos começar a trocar essa neném que tá meio lindo. Aí ela tava com a fraldinha de pintinho, pessoal. Vocês escolheram a escolha certa pra não repetir, né, a fraldinha? E vocês nem sabiam. Caraca. Então agora eu vou trocar essa neném. Eu vou tirar só assim. Eu vou tirar a roupinha toda não. Vou abrir aqui. Essa fraldinha aqui já tá cheia. Aí eu vou abrir essa daqui também já pra deixar pronta. Deixar aqui. Tirar a fraldinha que tá cheia e colocar a fraldinha nova, né, Aurorinha? Agora deixa eu pegar aqui a pomada pra passar aqui nessa neném. Pronto. Agora é só fechar a fraldinha, pessoal. Agora vem aqui com a mamãe, Aurorinha. Agora, pessoal, eu vou deixar ela aqui mais um pouquinho no bercinho. Porque eu preciso arrumar essas coisinhas aqui. Mal eu saí, pessoal, e a Aurorinha começou a chorar. Tá chorando, filha? Calma aí, mamãe. Não chora não, que a mamãe vai pegar uma chupetinha pra você, tá bom? Eu coloquei nas enquetes, pessoal, duas opções de chupetinhas pra Aurorinha e vocês escolheram essa daqui, que é a chupetinha de coala. Então vamos lá levar pra ela, que ela tá chorando. Pronto, pessoal, agora eu tô indo levar aqui pra dar a chupetinha pra Aurorinha. Pronto, meu amor. Tá aqui a chupetinha que o pessoal escolheu pra você. Agora sim, né, filha? Não precisa chorar, meu amor. Pessoal, agora é de tardezinha. E eu vou dar um banhozinho na Aurorinha. Então eu já deixei tudo aqui preparado pra gente dar um banho nele. Mas antes, pessoal, dela ir tomar banho, eu deixei na enquete pra vocês escolherem qual roupinha ela vai usar depois do banho, né, que a gente precisa trocar ela. Eu deixei duas opções. Eu deixei um varizinho marronzinho e um varizinho branquinho. E vocês escolheram o varizinho marronzinho, pessoal, pra gente colocar nela depois do banho. Bom, pessoal, a Aurorinha acabou de sair do banho. Na verdade, eu já troquei a fraldinha dela, já passei talquinho, ó. Vou até deixar aqui, gente, já, porque eu já usei, né? Tá com a fraldinha trocada. E agora a gente vai colocar a roupinha que vocês escolheram pra ela usar, gente, depois do banho. No caso, foi esse bodyzinho aqui marronzinho. Gente, é muito fofinho, ó. Tem vários coraçõezinhos branquinhos e parece que eles são pintados com giz. Não sei, ó. Bem fofinho. Aqui tem luvinho, mas eu não vou usar agora, não. Tem um laço bem fofinho aqui. E eu peguei essa redband pra completar o lookinho dela, pessoal, da tarde. Que é essa redband aqui, que é bem pro tom do boy. Tem esse laço aqui com glitter, gente, que é muito lindo. Então agora vamos trocar a Aurorinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um cheiro aqui, titias. Viram como é que eu tô cheirosa, pessoal? Gente, olha só como que a Aurorinha ficou linda com a roupinha que vocês escolheram. De bodyzinho. Aí coloquei aqui, pessoal, a redband ficou tão linda. Olha, agora tá cheirosinha, trocada. E agora vamos ver o que vocês escolheram pra mim poder se divertir um pouquinho. Né, Aurorinha? E eu coloquei lá, pessoal, pra vocês escolherem ou o tapete interativo ou a cadeirinha de descanso. E vocês escolheram o tapetinho interativo, pessoal. Então vamos lá arrumar tudo pra Aurorinha conseguir se divertir. Pronto, pessoal, montei aqui o tapetinho interativo, né? Que vocês escolheram. E tá aqui, pessoal, a Aurorinha no tapetinho. Eu coloquei as coisinhas já também, ó. Corujinho que faz barulho. O livrinho aqui em cima que também faz barulho. O espelhinho tá ali. O elefantezinho. Gente, vocês amam, né? Essa Aurorinha tá mimindo. Tá mimindo, pessoal. Mas acontece que ela é pequenininha, né, gente? Tá ali com o leãozinho. E aqui do lado eu já deixei uma madeirinha de leite que ela tava tomando. Porque essa neném, pessoal, já tava de barriguinha vazia de novo. E ela tá me enchendo a barriguinha, né, filha? Já tava com a barriguinha vazia de novo. Não foi, mamãe? Então tinha que encher a barriguinha, né? Mas ela tá aqui, gente. Ela gostou. Porque agora ela mimiu no tapetinho aqui. Porque ela foi com soninho. Mas a gente já tava se divertindo, né, filha? Pessoal, daqui a pouco a Aurorinha já vai dormir. Então eu deixei lá nas enquetes pra vocês escolherem duas opções de pijaminha. Eu coloquei esse pijama aqui, pessoal, que é branco e preto, ó. E deixei esse pijaminha aqui também, pessoal, que é rosa. Tem várias borboletas e flores. E vocês escolheram esse daqui, gente, que é o pijaminha rosa. Então vamos colocar na Aurorinha porque já já ela vai dormir, pessoal. Pessoal, agora a Aurorinha já tá aqui no berço, olha. E já tá com o pijaminha que vocês escolheram. Tá de chupetinha também, que foi vocês escolheram também. E agora é pra ela dormir mais aconchegada, né, gente? Tá faltando o quê? A naninha. Então eu coloquei lá nas enquetes pra vocês escolherem entre duas naninhas, pessoal. Que é a naninha da raposa e da Minnie. E vocês escolheram da raposa. Então eu vou lá buscar a naninha da raposa pra dar pra essa neném pra ela conseguir dormir aconchegada. Né, Aurorinha? Tá faltando uma coisinha aqui, tá vendo, gente, no bracinho dela? Então deixa eu pegar aqui, pessoal. Aqui. Essa naninha aqui, pessoal. Então vamos lá levar pra ela. Pronto. Agora sim, né, filha? Agora sim essa naninha pode dormir tranquila agora. Né, Aurorinha? Então, pessoal, já que a Aurorinha vai dormir agora, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram das enquetes. Eu fico muito feliz de saber que vocês colaboraram, né, e participaram do vídeo de hoje, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal se for novo por aqui, ative o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos e compartilhe o vídeo com os seus amigos pra eles também conhecerem o canal. Um beijão, tchau, tchau e até mais. Tchau, pessoal!